O Portal Guia Me está aqui com o pastor Juliano Batiston, que é líder da Comunidade Cristã Vida para os Povos, em Pato Branco, no Paraná. Pastor, muito obrigada por esse espaço aqui conosco. E falando um pouco de fim dos tempos, que é um tema que você tem trabalhado bastante através da plataforma Ensina a Vida, por que é tão importante a igreja voltar a estudar esse assunto, que acabou ficando um pouco esquecido, um pouco de lado, em muitas denominações, em muitos grupos. Obrigado, Luana, por vocês estarem aqui. É uma honra, um privilégio para mim poder estar conversando com vocês nesse dia. E obrigado pela pergunta. Na verdade, para mim, uma das maiores tragédias da ênfase no nosso tempo no ministério é ter deixado o fim dos tempos no lugar onde ele acabou ficando. A Bíblia fala, por 150 capítulos, sobre o final dos tempos. Se nós somarmos todos os evangelhos, nós não vamos ter 90 capítulos. Ou seja, é uma ênfase fundamental bíblica. E o fato de nós não conhecermos o nosso futuro, nós não sabemos as coisas para onde estão se encaminhando, pode nos deixar extremamente despreparados e vulneráveis no tempo do fim. Eu diria, ilustrando, e eu quero ser respeitoso, mas ainda assim quero ter a ênfase correta, que o futebol, que é o esporte dos brasileiros, o gol é o grande momento, é um momento tão importante. E os times se preparam e fazem tudo o que fazem dentro do campo para a oportunidade de, talvez, dentro daquele tempo determinado, fazer a bola entrar por dentro daquela trave, chegar no fim. Mas também tem um jogo com bola, que as pessoas brincam e chamam de bobinho, que é quando você joga sem o gol, joga sem o objetivo, joga sem a finalidade. Para mim, bobinho também acaba sendo o nome do cristão quando ele joga sem saber para onde vai a vida. Quando ele joga sem uma noção do que a Bíblia fala sobre o destino eterno dele, sobre o fim dos tempos, sobre tudo que vai acontecer. Não falo isso como de fora, dizendo à igreja, nós não demos o valor correto a esse ensino tão poderoso e tão importante. E nós já temos uma geração colhendo frutos amargos da sua ignorância. Você acredita que a falta de instrução das pessoas em relação a esse assunto, quando chegar o tempo, realmente, das Escrituras se cumprirem, muitos cristãos que hoje estão na igreja, que hoje estudam a palavra, podem ser enganados? Eu acho que existem diversos níveis de engano. Alguns menos perigosos, alguns mais perigosos. Talvez se nós pensarmos um pouquinho, foram contadas algumas mentiras para as pessoas que acabaram colocando elas numa posição muito desfavorável. Elas ficaram excepcionalmente expostas a ideias já concebidas, pré-concebidas e fechadas. Por exemplo, que o Apocalipse é um livro difícil, que é muito difícil para estudar. A pessoa nem lê o Apocalipse e ela fala que é complicado. Então, o Apocalipse não é um livro complicado. Se você entender a estrutura do livro, começa com o chamado de João, depois as cartas, depois o plano de batalha, então a entrada triunfal. E você entender que um ou dois capítulos vão falar em ordem cronológica, depois um ou dois explicações angelicais. Separa aí, tira a espinha do peixe e dá para as crianças comerem. Elas vão comer bem, vai fazer muito bem para elas. Mas a gente acabou, como um todo na igreja, tendo uma atitude que era da igreja medieval. A Bíblia é nossa e nós contamos para a pessoa o que diz lá. Na verdade, todas as pessoas deveriam, podem e devem ver Apocalipse. Não só Apocalipse, todo o assunto do final dos tempos. Mas Apocalipse talvez tenha ficado mais estigmatizado por causa de algumas figuras, algumas coisas assim. Então, primeiro, a primeira grande mentira. A Apocalipse é para alguns, Apocalipse é difícil. Ele não é difícil. Sim, ele tem figuras, ele tem alguns momentos. Mas o que torna difícil é nós termos recebido tantas interpretações e irmos para o livro já com concepções de outras pessoas. E isso talvez torne difícil. Voltando à pergunta, sim, eu acho que alguns enganos podem ser terríveis. Hoje nós vivemos numa ditadura do politicamente correto. Quando Jesus veio em carne, a primeira vez na terra, os judeus estavam esperando um rei que tomasse o governo da mão de Roma e entregasse para os judeus. Eles esperavam alguém que viesse, um grande guerreiro, um militar, alguém que tomasse por força o poder e livrasse o povo da opressão que eles estavam passando. Tinha passado, sim, alguns impérios. E eles tinham um histórico de ficar sujeitos a esses impérios. E nesse momento, então, eles esperam aquele rei glorioso. E o que acontece? Jesus vem como um servo sofredor. O que acontece é que Jesus vem como... Vai lavando os pés, vai tocando pessoas, vai ministrando daquela forma. Então, qual o maior risco das pessoas não conhecerem o ensino bíblico sobre o fim dos tempos? É que esperem que Jesus se manifeste da forma com que se manifestou da primeira vez. Eu achando lindo, eu achando bonito, eu achando popular ou não, a Bíblia apresenta um Jesus que vem para vingar a igreja perseguida e para estabelecer o reino do justo. Então, se desfazem alguns sonhos românticos e nós vamos encontrar, sim, um guerreiro. E a Bíblia fala, por exemplo, e a gente fica romântico nesse ponto, no lugar de ser bíblico, que ele vem com o manto sujo de sangue. A gente já remete à cruz, mas quando nós olhamos alguns versículos atrás, está dizendo que ele vem para pisar as nações no lagar. Então, o seu manto vai ficar sujo de sangue, sangue das nações. Então, nós não queremos falar agora, porque é politicamente difícil imaginar um Jesus guerreiro, um Jesus intenso em batalha e alguém que vem vingar a sua noiva. Mas esse é o Jesus que a Bíblia descreve que vai chegar num grande e terrível dia. Grande para nós que vamos estar em vitória com ele. E terrível para quem ousar resisti-lo. No meio desse caminho tem os ignorantes, que na verdade, numa luta de um exército de preto contra um exército de branco, eles ficam passeando de cinza e apanhando de todos os lados. Então, certamente, a ignorância é o pior lugar para estar no dia que se manifeste o dia do Senhor. Por que você acredita que, embora seja uma única Bíblia, uma única fonte, existem diversas visões a respeito do fim dos tempos? Eu realmente estou convencido que o fato de que nós recebemos a interpretação antes da leitura do livro nos coloca nesse lugar. Se nós formos falar, por exemplo, do pensamento de que a igreja seria retirada antes de muitos dos eventos importantes no fim, eu, entendendo de onde veio esse pensamento, entendendo que os apóstolos não pensavam assim, que a igreja não pensou assim, mas 150 anos atrás, uma visão de uma moça que foi financiada por uma pessoa muito rica e que acabou nas notas de uma Bíblia, que era a única Bíblia de estudo que pautou, na verdade, boa parte da teologia das maiores igrejas, das maiores denominações da época, que nos abençoaram, trouxeram muitas coisas boas, você vai rastreando e descobre de onde surgiram, quem foi o primeiro que falou, quem foi o primeiro que pensou. Então, simplesmente porque um texto bíblico, no lugar de ser lido e interpretado com cuidado, na presença do Espírito Santo, ele foi trazido já debaixo de uma interpretação que, para o público leigo, as linhas da interpretação, dos comentários, ainda eram linhas bíblicas. E isso foi fundindo na nossa teologia, de forma que as pessoas ficam à mercê do que os outros pensaram, sem um pouquinho de conteúdo histórico e sem fundamentação. Agora, eu queria ressaltar que tem pessoas maravilhosas falando isso e pensando diferente. Mas, a despeito disso, tem uma preparação que não é de como eu penso, não é de como eu ajo, não é de como eu funciono, mas de coração, que está explícita e inequívoca em Apocalipse. E a gente deveria olhar com carinho para isso, porque independente do que você acha, vem antes, vem depois, aparece, vem até o meio, volta, pisa na terra, não pisa na terra, vem para Edom, toma o exército, vai guerreando, como faz? Milênio. Independente disso, é muito claro como devemos preparar o nosso coração para. Então, como a Bíblia não é o livro dos curiosos, ela não vem para responder todas as nossas questões. Ela vem para responder todas as questões que são importantes na visão de Deus e para preparar o nosso coração para o tempo do fim. E isso sim, eu acho que nós precisamos olhar com todo o carinho. E todas essas informações sobre o fim dos tempos estão disponíveis na plataforma Ensina a Vida, né? Então, conta um pouco para a gente como isso funciona e como as pessoas podem ter mais acesso a esse estudo. Então, fruto de uma paixão. Na verdade, nosso coração tem sido arrebatado nos últimos anos por um cuidado, um zelo com a palavra de Deus e com algumas coisas que tem sido um toque profundo no nosso interior, mas tem mudado a nossa vida, a nossa prioridade, a nossa liturgia, a forma de fazer igreja. Tem revolucionado a nossa história. Olhar para o livro de Cantares e para o ensino sobre o final dos tempos, com Daniel, Apocalipse e tudo mais, como os dois lugares, dois sentidos que nós precisamos da paixão, da intensidade, do amor profundo, com a vitória, a guerra, o posicionamento profético. Uau! Isso tem feito tanta diferença nas nossas vidas. E a partir de então, o cuidado com a adoração e a intercessão focadas em realmente aquilo que a Bíblia nos mostra que deve ser o foco da nossa oração, o foco da nossa vida, o foco do nosso pensamento. Isso tem feito muita diferença. Tem revolucionado nossa vida, nossa família, nossa igreja. E entendemos em Deus que não deveríamos segurar isso, mas que precisaríamos prover veículos para que um número muito maior de pessoas tivesse acesso a isso, que não é um conhecimento, pelo culto do conhecimento, mas é mais uma refeição que pode alimentar o povo de Deus para um tempo onde ele ainda não andou, por caminhos que ele ainda não conheceu. E eu acho que, desse modo, o Ensina a Vida, que pode ser acessado no www.ensinavida.com.br, ele dá uma oportunidade de uma visão... Não é uma visão nova, porque está na Bíblia, e tudo que nós temos a partir de então é iluminação, Então, é mais uma visão de aprofundamento desse relacionamento. Eu quero conhecer a Deus, mas não conhecer a Deus como aquele que estudou todo o tempo. Eu quero conhecer a Deus como Eva conheceu Adão, que conheceu e gerou. Então, esse é o sentido da palavra conhecimento. Então, sim, o Ensina a Vida é uma alegria para nós, e quem entrar lá no Ensina a Vida com o BR vai ter a oportunidade de descobrir um pouco por que a gente está tão apaixonado. Pastor, muito obrigada por esse momento de tantos esclarecimentos em relação a esse tema e vamos incentivar as pessoas a continuarem se aprofundando nesse assunto através do Ensina a Vida. Há muito pouco tempo, o tema do Final dos Tempos e do Anticristo ficou muitas semanas nos Estados Unidos trazendo o livro mais vendido da New York Times. Era um livro sobre esse assunto. Inclusive, se alguém acompanhar o Ensina a Vida, provavelmente vai encontrar lá uma entrevista com o autor do livro. Eu não quero dar um spoiler aqui, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Existe no mundo um desejo de conhecer mais sobre alguns temas e isso faz parte do mover profético do Tempo do Fim. Então, nós estamos pela primeira vez na história da humanidade enxergando as margens para que todas as línguas, povos e raças conheçam o Evangelho. Isso já é real. Quando sentam as grandes missões juntas hoje, ele já prevê uma data bem próxima na nossa geração. Nós ainda vamos ver esse tempo. E quando a gente fala de quando é que Jesus vem, quando a Bíblia fala tanto que está guardado para o Pai, como também nos incentiva a conhecer o tempo, a entender os tempos, os movimentos dessa grande história. e 21 sinais bem específicos, bem claros, são revelados no livro de Apocalipse sobre quando vai acontecer e o que vai acontecer. A verdade é que tem muita coisa que já está acontecendo e a gente não podia ter ficado para trás. E eu que agradeço. Eu estou honrado pela presença, a companhia de vocês. Não só a companhia e a presença aqui em casa, que é uma alegria receber, mas nessa grande missão que é fazer Jesus conhecido e vamos para a eternidade cheios do conhecimento de Cristo. Esse é o nosso desejo e agora também essa é a nossa fé. Eu gostaria de convidar as pessoas que nos ouvem a virem conosco para este lugar. Porque a Bíblia diz que onde a árvore cair, ali permanecerá. Nós temos esse dia, nós temos esse tempo, nós temos essa vida para conhecer mais daquele que nos amou, nos resgatou, que deu seu sangue. E na eternidade o que nós vamos fazer é usufruir daquilo que o Senhor nos permitiu conquistar no tempo em que vivemos. Porque aquilo que nós realizamos na terra tem reflexos na eternidade. Encha-se do conhecimento de Deus e cumpra toda a sua missão. Muito obrigado, Luan.